povo matogrossense, declaro aberta esta sessão especial por mim requerida em homenagem aos 50 anos da memória do senador Filinto Miller, sem dúvida alguma um dos maiores vultos da nossa história, nascida em Cuiabá no dia 11 de julho de 1900, exatamente há 123 anos atrás. Convido para compor a mesa de honra, a minha direita, o senhor representante da sua filha, dona Maria Luísa Miller de Almeida, o seu filho Filinto Miller de Almeida, neto do nosso saudoso senador Filinto Miller, aqui à direita, por favor. A nossa esquerda, convido o silentíssimo senhor senador da República, Jaime Veríssimo de Campos, que hoje ocupa a cadeira 03, que foi por muitos anos, por 32 anos, ocupado pelo senador Filinto Miller no Congresso Nacional. Representando o governador do Estado de Mato Grosso, doutor Mauro Mendes, convido para compor a mesa de honra, o excelentíssimo senhor deputado federal Fábio Garcia, digníssimo secretário-chefe da Casa Civil do Governo. Convido para compor a mesa o senhor primeiro vice-presidente desta Casa, deputado Wilson Santos. Convido para compor a mesa o deputado estadual Fábio Tardim, representante do município de Vazia Grande. Convido também o excelentíssimo ex-vice-governador, governador e ex-senador Oswaldo Sobrinho. Convido também o professor João Carlos Vicente Ferreira, membro da Academia Mato Grossense de Letras e autor do livro Filinto Miller, A Verdade por Trás da Mentira, que está sendo lançado no dia de hoje aqui em Cuiabá. Convido também, representando o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, o presidente Suelme Fernandes, a sua representante, senhora Neila Barreto. Composta a mesa de honra, solicito a todos que fiquem em pé para, em respeito, cantamos o hino nacional brasileiro a ser executada pela gloriosa banda de música da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Convido também, representando o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso 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 de Mato Grosso. Convido também, representando o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso 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 Música 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 Registramos as presenças Carlos Brito, diretor de Relações Institucionais do Tribunal de Contas do Estado Balmir Cecílio Araújo, vice-presidente da Câmara de Administração do Conselho Regional de Contabilidade Anildo Lima Barros, ex-prefeito de Cuiabá Rogério Borges Freitas, primeiro subdefensor público geral, representando a Defensoria Pública Registramos as presenças de Frederico Miller e Guilherme Miller também nesse evento Para a saudação ao público presente, convidamos o autor do requerimento Para homenagear o ilustre matogrossense senador Ferinto Miller O ilustríssimo senhor deputado estadual, Júlio Campos Música Queremos registrar que essa solenidade também está sendo transmitida ao vivo Para todo o Mato Grosso, pela TV Assembleia E em cadeia também com a televisão Brasil Oeste E transmissão também para a TV Cidade Verde Pela Rádio Assembleia e pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul A cidade de Campo Grande e todos os municípios do Mato Grosso do Sul Também estão acompanhando ao vivo essa solenidade Senhor presidente em exercício desta casa Vice-presidente Wilson Santos Que nos honra com a sua presença Senhor deputado Fábio Tardim Ilustre senador Jaime Campos Senador Oswaldo Sobrinho Secretário-chefe da Casa Civil Deputado Federal Doutor Fábio Garcia Que representa nesse instante o governador Mauro Mendes Senhores, senhores membros, demais membros desta mesa diretora Jovem Digo jovem porque é mais criança que eu Filinto Miller de Almeida Neto homenageado Que neste instante representa a sua mãe Dona Maria Luísa Miller de Almeida Que está ao vivo via internet assistindo este evento lá no Rio de Janeiro E daqui a pouco vai fazer também uma pequena fala para todo o Mato Grosso É com muita emoção e carinho como seu discípulo e afilhado Que recordo os 50 anos da partida de um dos maiores filhos de Mato Grosso Acostumei-me com a figura austera Homem de palavra Líder nato E ainda menino Participava de suas campanhas eleitorais No glorioso PSD E me orgulhava Da grande amizade Que uniu o meu saudoso pai Júlio Domingos de Campos E a minha mãe Amália Curvo de Campos Ao senador Filinto Miller Sua presença em nossa casa Era sempre habitual e bem-vinda Filinto Miller Foi a encarnação da honradez Na vida pública Do verdadeiro sacerdócio De servir ao povo Sem serviço do poder Nunca, jamais Em tempo algum Os nossos mais ferrenhas adversários políticos A sacaram Contra o senador Filinto Uma injúria Uma calúnia Uma mentira sequer Relacionada Ao aspecto Menor Ou ilegal O nome de Filinto Miller Está escrito na história Do nosso Mato Grosso Com letras de ouro Filinto Nunca se serviu da política Mas fez da política Um forte instrumento De promoção Do desenvolvimento Econômico e social Da nossa terra Jovem idealista Insurgiu contra os métodos Condenáveis das eleições A bico de pena A mais deslavada fraude Onde a vontade popular Era simplesmente ignorada Nascia assim O líder sereno Mas duro O democrata Com toda a sua essência O comandante Sem medo E sem ódio Que enfrentou As piores práticas Da república velha De arma em punho E defendeu A reneblocatização Do regime brasileiro Destacou-se No movimento revolucionário De 1924 Quando servia Como tenente No estado de São Paulo Insurgiu Contra o permanente Estado de sítio Vigente durante o regime Do governo Artur Bernados Filinto Não comungou No cálice Do autoritarismo Da violência política Do café com leite Onde Minas e São Paulo Alternava no Palácio Do Catete Em eleições Vergonhosamente Fraudadas Logo após Em 1925 Lá estava O jovem Mato Grossense Ao lado Dos luminares Como Cordeiro de Farias Juarez Tavre Siqueira Campos Alberto Lins Dias Lopes E outros Contra o abrito E a violência Do governo de plantão Formado com brilho Na faculdade De direito fluminense Primeiro aluno Da turma Da escola militar De Realengo Também Atravessou Os sertões brasileiras Em marcha Batida ou montada Sob cavalo Ou burros Sob sol E chuva Como um signo Brasileiro Participando Como Participando Da histórica Batalha do Cavaleiro Da Esperança A coluna Preste Foi combatida Até por Lampião Vencida a coluna Preste Filinto Milhas Exilou-se Vários revoltosos Se exilaram Na Bolívia No Paraguai Na Argentina Filinto Foi para Buenos Aires Ocorreu Era uma das mais Estrangeira Mais querida Em Mato Grosso Falar em Filinto Miller E não descrever Quem foi Dona Consuelo Seria Da minha parte Uma grosseria Impecável E indesculpável Naquela mulher Altiva Meiga Corajosa Emotiva Se encontrava Tais qualidades Que não exagero Em afirmar Que Filinto Deveu Muito E quase tudo A dona Consuelo Uma mulher Maravilhosa E inesquecível Não seria sido Por quatro vezes Senadores da República Presidente do Senado Presidente do Congresso Nacional Um dos políticos Mais influentes E respeitados Da nossa história Se não contasse Com a solidez De caráter O amor incondicional A palavra certeira De uma mulher culta Cujo desprendimento Foi a base Excelente Para a criação De suas três filhas Encantadoras Minhas fraternas amigas Maria Luisa Miller de Almeida Que nos acompanha Nesse instante Do Rio de Janeiro E as falecidas Rita Júlia Lastro Miller E Maria Beatriz Del Rastro Miller O amor incondicional De Filinto Consuelo Nasceu em Buenos Aires E faleceu E floresceu No Brasil Pelos Inconsondáveis Desígrados De Deus Os uniu Até mesmo Na hora da morte Junto Nas cercanias Do aeroporto De Juli Em Paris Em terrível acidente Aéreo Exatamente 50 anos Atrás Filinto Nasceu No dia 11 De julho De 1900 E morreu No dia 11 De julho De 1973 Acompanhado Nessa tragédia Do seu neto E o futuro Herdeiro político Pedro Que eu conheci Acompanhando Nas suas jornadas A vida e obra Um livro Mostrando A figura De Filinto Miller A outra face De Filinto Miller Um dos maiores Brasileiros De todos os tempos O estadista Oswaldo Aranha Muito conhecido Internacionalmente Porque foi presidente Da ONU Em alguma Das suas sucessões Mais dedicada Logo após A assinaturação Era co-religionário E amigo De Filinto Miller E ele dizia A sucidez De Filinto Constrata Com alegria Do Aranha Mas Filinto Era um homem sério Cultivava a humildade Mantinha uma vida Modesta e discreta Enquanto Aranha Era um apaixonado Bom grumeiro Que fazia sucesso Nos grandes salões Do Rio de Janeiro Pois veio de Aranha Um testemunho Para a história Disse ele Abre aspa O Filinto Vira um bicho Quando algum interesse De Mato Grosso Está em jogo Por menor que seja Dá gosto De ver esse guerreiro Palavras de Oswaldo Aranha Com relação A Filinto Miller Era o Filinto Miller Esse era o Filinto Miller Que ao lado De Dom Aquino Correia De Marechal Rondão De Ponce de Arruda De Fernando Correia De José Frageli De Pedro Pedrocian De Garcia Neto E de tantos outros Grandes líderes Forma A constelação Dos filhos De Mato Grosso Que muito fizeram Pela nossa terra Desde que a eternidade Os protege Nos seus espíritos Tutelares Todos hoje Já Na glória eterna Com seu imenso Prestígio político Radez pessoal Sua presença Consular Sua imaculada Vida pessoal Filinto Miller Que no governo Do seu irmão O grande governador Júlio Miller Trouxe grandes obras Para Cuiabá Do século XX Cuiabá também Recebeu de Filinto Miller Grandes benefícios No governo Do presidente Médici Como a Universidade Federal Que junto com Garcia Neto Foi o grande lutador Para que ela permanecesse Em Cuiabá Como foi a estrada Asfaltada De São Paulo Campo Grande Cuiabá Da BR 36463 Da abertura Da Cuiabá Santarém Filinto Miller Era muito respeitado Nos governos Que sucederam A João Goulart Castelo Branco Costa e Silva Médici Gays Todos respeitavam A figura do presidente Do senador Filinto Miller Diante Por incrível que pareça Numa das suas Mangueiras Lá na mansão Mato Grosso Em Brasília Ouvi do senador Filinto Miller Que era necessário O Brasil Iniciar Uma abertura Lenta Gradual E segura Que foi executada Depois Pelo general Médici E pelo presidente Figueiredo E ainda disse mais Julinho Futuramente Vamos eleger Canale E Emanuel Pinheiro Da Silva Primo Governador do Estado E depois Será a sua vez Recebi dele Um presente A sua caneta Para ser governador De 1960 Que ele perdeu a eleição Para Fernando Corrêa da Costa E essa caneta Eu a utilizei No dia 15 de março De 83 Dez anos Depois da sua morte Ao assumir o Palácio Paiaguas Com o primeiro governador Eleito Pelo voto popular De Mato Grosso Por isso Essa minha lealdade A Filinto Miller Filinto Sempre buscou Voto popular Sempre Quis adentrar O governo Mas não conseguiu Filinto Teve demonstração De respeito Recebeu Todas as Medadas E consideração Foi alvo De todas as homenagens Não só nacionais Como internacionais Até mesmo Pelo governo cubano Foi condecorado Por um regime De esquerda Pelo seu respeito Disse Darcy Ribeiro Certa vez Se não fosse O apoio De Filinto Miller Não seria criada A Universidade Federal De Brasília Por isso Aos 50 anos De seu trágico Desaparecimento Que é Cuja dor ainda É nos latente A todos nós Homenageio O grande brasileiro Recordando Que homens como ele Não venha vida A passeio Mas sim A serviço Do seu povo Salve a memória Luminosa De Filinto Miller Nesse momento Ouviremos Virtualmente Uma mensagem Da senhora Maria Luisa Milho de Almeida Que aos seus 96 anos De idade Continua viva E saudável Lá no Rio de Janeiro Vai falar Ao povo Mato Grossense Com a palavra Dona Maria Luisa Oção Cidade maravilhosa Que aprendi a amar Mas também Dentro do meu coração Continua vibrando O amor Pela cidade de Cuiabá Onde meu pai nasceu E onde vive A minha maravilhosa Família Que até Que aparece Sempre unida E Debatendo as causas As causas De apoio Aos necessidades Do povo Cuiabá De Mato Grossense Agradeço muito Emocionada A homenagem Que foi prestada A meu pai Pela ilustre Câmara Assembleia Legislativa De Mato Grosso Desculpem A emoção Está prejudicando A minha adicção Agradeço Também A A honra De receber A Agradeço Também A honra De receber Essa fabulosa Comenda Tão Representativa De A dignidade E do Poder Do 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 povo Mato Grossense Que hoje Mato Grosso É um dos maiores Fornecedores De alimentação Para o mundo inteiro É uma Glória Para o povo Mato Grossense Agradeço A todos Os amigos Que participaram Dessa Dessa reunião Dessa comunicação Que está me deixando Muito emocionada Boa noite Muito obrigada A todos Vamos ver um vídeo Que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso Vai transmitir Para Mato Grosso E para Mato Grosso Sul Neste instante Pela nossa televisão Mato Grosso Quando a gente ouve o nome dele A primeira imagem A primeira imagem É a do chefe De polícia Política Do ex-presidente Do Brasil Getúlio Vargas Ele foi um dos mais Atuantes Companheiros De Vargas Nessa jornada Epopeia De epopeia Em que do Rio Grande do Sul Ao Rio de Janeiro Foi feita Quando a gente ouve O nome dele A primeira imagem É a do chefe De polícia Política Do ex-presidente Do Brasil Getúlio Vargas Ele foi um dos mais Atuantes Companheiros De Vargas Nessa jornada Epopeia Para ser Chefe Em que do Rio Grande do Sul Ao Rio de Janeiro Foi feita A comitiva De Vargas Assumindo o poder Em 1930 E aí O presidente De Vargas Que assumiu Quase que no regime Ditatorial Resolveu Convidá-lo Para ser Chefe De polícia Do Distrito Federal Que é equivalente Hoje Ao diretor Geral Da Polícia Federal Ou ao Ministério Da Segurança Institucional Uma coisa Assim Equivalente Ao cargo De hoje Filindo Miller Foi um Estadista Brasileiro Que trouxe Desenvolvimento Para Cuiabá Ele foi A pessoa Que mais Contribuiu Para que Cuiabá Se fixasse Como capital De Mato Grosso Num período Em que disputava-se Quem era a cidade Mais importante Para ser capital De Mato Grosso Estou falando Da década de 30 40 20 A briga era Campo Grande De Cuiabá Só que Cuiabá Era uma cidade Provinciana Não tinha ainda Não era dotada De uma infraestrutura Para ser uma capital Ele beneficiou E fortaleceu A capital Mato Grosso Com obras Essenciais Ao progresso Da região Cine de teatro Secretaria-geral A ponte Júlio Miller A casa Dos governadores A residência Dos governadores E diversas Outras áreas De infraestrutura Ele trouxe Uma única vez Um pacotão E fez com que Cuiabá Se consolidasse Como a capital De Mato Grosso Aí foi uma Pá de cal Nas pretensões De Campo Grande Depois disso Politicamente Quando ele se torna Senador Que ele Se reelegeu Em várias Legislaturas Ele sempre Atuava Muito Para trazer Benefícios Para Mato Grosso Em 1973 O Filinto Miller Estava chegando Em Paris Na França Com a esposa dele A Consuelo E o neto Pedro Mas ainda no ar A aeronave Pegou fogo Conta para a gente João A partir daí O que aconteceu Foi uma série De personalidades Que acabaram falecendo Nesse acidente Uma bituca De cigarro Ocasionou Esse acidente E o piloto E o piloto Fez um Pouso forçado É uma tragédia A morte Do líder Político Brasileiro Resultou Em comoção Nacional Ele era Presidente Do principal Partido Político Ele era Presidente Do Congresso Nacional E Mato Grosso Se abalou Porque ele era O homem Que mais cuidava De Mato Grosso Pelo menos Nos últimos 50 anos Da história De Mato Grosso E a homenagem Ao Mato Grossense Ilustre É do deputado Estadual Júlio Campos Resolvi Homenagear O senador Filinto Miller Nos 50 Nos 50 Anos Do seu falecimento Para que o povo Mato Grossense Não esqueça A memória Desse grande Homem público Que foi Filinto Miller Cuiabano Nascido No dia 11 De julho De 1900 Morreu Aos 73 Anos de idade Em Paris Na França Depois de ter exercido Os mais importantes Cargos Desse estado E deste país Júlio Campos Era prefeito De Vazia Grande E tinha apenas 25 anos Quando Filinto Miller Morreu Eu fiquei O fim de semana Em Brasília Passei o fim de semana Na mansão Mato Grosso Com os meus padrinhos Políticos Filinto e Consuelo Miller E lá Ele me mostrando As árvores Que tinha de Mato Grosso Jabuticaba Goiabeira Mangueiras Tudo levado Muda de Cuiabá Ele disse pra mim Olha Aqui é meu Baú Da recordação Abriu um baú Antigo E pegou Uma caneta E disse Essa caneta Os meus Corregionários Do PSD De Mato Grosso E os meus Coligados Aliados do PTB Me deram Essa caneta Pra me assinar O termo de posse Como governador Eu estava Eu estava assinando O meu termo de posse No dia 15 de março De 1983 Como governador Eleito pelo povo De Mato Grosso Primeiro após O regime militar Com a caneta Que Filinto Miller Tinha gravado O seu nome Para ser governador A caneta Era governador Filinto Miller Além de Júlio Campos Filinto Miller Também foi Responsável Por imortalizar Outros Mato Grossenses Ele conseguiu Em 47 Em 46 Elegeu O seu companheiro Arnaldo Esteu Figueiredo Governador De Estado Pelo PSD Em 55 Elegeu O seu amigo E companheiro De muito tempo João Ponce de Arruda O engenheiro Ponce de Arruda Deputado federal Ponce de Arruda Para ser o governador De Mato Grosso De 56 A 61 E ajudou muito O Ponce Fazer uma boa gestão Ele depois elegeu Pedro Pedro Ser Governador E participou Ativamente Da escolha Do então Governador José Frageli Para ser o governador De Mato Grosso Em 1970 A comenda Filinto Miller É a maior honraria Concedida pela Assembleia Legislativa De Mato Grosso Desde 1982 É uma forma De reconhecimento Do poder legislativo As pessoas Que por Seu mérito Pessoal Ou pelos relevantes Serviços prestados Ao Estado De Mato Grosso Tenham se tornado Dignas de tal Reconhecimento Do poder público Filinto Miller Que empresta o nome A comenda Cresceu Nesta casa No centro De Cuiabá Ele e seus irmãos Eram filhos Eram filhos de Rita E de Júlio Frederico Miller Júlio Frederico Era filho De Augusto Frederico Miller Um alemão Que veio Mais ou menos Na década De 1830 Ele saiu da Alemanha Recém-formado E foi Veio para Mato Grosso Junto com um belga E um francês Para fazerem Pesquisas De doenças Tropicais E Vila Bela Era a capital Do estado Mas ele Contraiu Malária Então foi Se tratar Em Diamantino A cidade Mais próspera De Vila Bela E como não tinha hotel Na época Ele foi ser hóspede Do prefeito Da cidade Que era um homem Muito rico Dono de Minas E ele acabou Se casando Com a filha Do prefeito A Brisa E da Albertino Vasconcelos Pinto O que liga Marina A filinto Além dos laços Sanguíneos É esta casa Onde os dois Nasceram E foram criados Ela é neta Do irmão De Filinto Que foi Governador Do estado Júlio Teve a oportunidade De fazer Faculdade Enquanto Filinto Conquistou Uma posição No exército Nacional Tio Fenelon Saiu Jovem Para estudar Engenharia Civil Em São Paulo E vovô Júlio Dizia Que ele Só tinha condição De manter Um filho Estudando fora Então vovô Ficou aqui Vovô Formou-se em direito E Tio Filinto Isso dos filhos homens Tio Filinto Ingressou No exército Para poder estudar E aí Ele foi para o Rio de Janeiro Ele conheceu Tia Consuelo Quando ele estava No exílio E ela veio Com ele E quando Eles chegaram Aqui Ele foi preso E ela Já grávida Todos os dias Ela ia visitá-lo Sentada Na cadeira Que foi Do avô Ela se lembra Com carinho Do Tio Filinto Não importa A projeção Que cada um Ocupou No mundo Lá fora Eles sempre Tiveram A noção Dos vínculos E da união familiar Sempre Tio Filinto Eu tenho Bilhetes dele Eu era uma menina De dez anos E já Ele viajava Para a Europa E tudo E sempre Nos meus aniversários Ele mandava Cumprimentos Quando não me trazia Um perfume francês Com Acompanhado De um cartão Muito carinhoso Então tudo isso Eu guardo Na minha intimidade Como Alguém que se importava Mesmo sendo Uma criança Ele tinha Esse gesto De delicadeza E de atenção E de atenção E aqui é o que eles põem o carro dele, é tão importante que você é 50 anos atrás. O deputado estadual Júlio Campos fará a outorga da comenda Filinto Miller, a senhora Maria Luísa Miller de Almeida, nesse ato representada pelo filho Filinto Miller de Almeida. A TV Assembleia transmite ao vivo para todo o Brasil esta sessão especial. A TV Assembleia transmite ao vivo para todo o Brasil. A TV Assembleia transmite ao vivo para todo o Brasil. A TV Assembleia transmite ao vivo para todo o Brasil. Convidamos para fazer uso da fala o senhor Filinto Miller, nesse ato representando a sua mãe Maria Luísa Miller, nesse evento. Senhoras e senhores, eu agradeço a oportunidade da homenagem que está sendo prestada, em nome da minha mãe e em nome de toda a minha família Miller que se encontra nesse auditório. Muito obrigado a todos. Com a palavra, nesse instante, em nome da mesa diretora desta casa, o senhor vice-presidente e deputado Wilson Santos. Presidente da sessão governador e deputado estadual Júlio Campos, senador Jaime Campos, ex-governador Oswaldo Sobrinho, representando aqui o governador Mauro Mendes, o deputado federal e chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, representando a família, autor do livro... Vou dizer, li rapidamente, alguma coisa do livro. E gostei muito de uma das frases que você coletou, que é uma frase de Filinto Miller. Quando Nasser e outros o atacavam, especialmente quando Nasser lança o livro Falta Alguém em Nuremberg, e a imprensa procura Filinto o que ele achava do livro, ele disse, olha, o governo não sou eu que tenho que ser julgado, é o governo Vargas, é o sistema, é a engrenagem. E Filinto é filho, é filho do positivismo, que é uma ideia que surge da França no início do século XIX com Augusto Conte. E depois da Guerra do Paraguai, o exército começa a cobrar da monarquia mais respeito, melhoria salarial e promoções mais rápidas. O imperador não concede e o exército afasta-se da monarquia e é uma das principais pernas para derrubar a monarquia em 1889. Esse exército que faz, que proclama a república, é nesse momento que Filinto vai ingressar, ainda na escola de Realengo. Não tinha nem Praia Vermelha e muito menos Amã em Resende. Então, a concepção militar da época era o positivismo, que uma das suas premissas era de que somente os militares poderiam governar, porque somente eles eram construídos de honestidade, de patriotismo. Então, essa corrente faz vários presidentes durante a República Velha, Deodoro da Fonseca, que morou em Cuiabá, inclusive, foi vice-governador de Mato Grosso. Floriano Peixoto, que morou em Cuiabá, foi presidente de Mato Grosso. Hermes da Fonseca e, no início dos anos 20, ele participa de vários movimentos revolucionários, que eram movimentos para derrubar a República Velha. E, segundo aquela garotada, os chamados tenentes, Antônica, eles já governavam o Brasil com muitos vícios, não permitiu a participação feminina no processo de decisão política, os coronéis mandavam, os coronéis eram os usineiros, os grandes comerciantes, mandavam e desmandavam no país e que era preciso mudar essa realidade. Filinto participa desse momento histórico nacional, participou da Revolução Paulista de 1923, com o general Isidoro. Sai dali, Marça, para encontrar, em Forre do Iguaçu, Prestes, que vinha subindo já, formam a coluna, e ele acaba depois se desentendendo e vai para a Argentina. Esse ponto aí, depois eu quero conversar com você, porque você trabalha uma outra frase, que ele nunca participou da coluna Prestes, que ele não teve participação, mas a coluna Prestes é formada pela coluna paulista com a Rio Grandense. Então, há um curto-circuito nisso aí. Mas eu quero dizer de que o governador e o deputado Júlio Campos tem trazido a esta casa, nesses cinco, seis meses que está aqui, grandes debates. A presença dele, a volta dele à política, que já foi tudo o que imaginou e até o que não imaginou. Primeiro, deu nova vida, ele está revitalizado, é um novo homem. Caminha hoje 15, 20, 30 quilômetros por dia sem cansar. Madrugador, como sempre, tomando banho de água fria e seu guarnado ralado. Rejuvenesceu. É um outro cidadão. Deu vida esse mandato a ele. E ele tem trazido grandes temas aqui. Um desses temas é este. E Filinto é uma figura polêmica e permanecerá sendo polêmica para sempre. Nunca haverá sobre ele uma pacificação. Quem espera isso pode tirar o cavalo da chuva. Porque a história não é exata como é a matemática, como é a física. A história é de interpretações. Cada um ouve, lê e tem a sua verdade. Não estamos aqui para convencer convictos. Filinto é uma figura polêmica. Morreu assim e será sempre assim. Não haverá sobre ele pacificação. Ele viveu diversas etapas da vida nacional. Filinto, para os que o defendem, porque parece que só houve Filinto nos nove anos que foi chefe de polícia. Filinto foi mais do que isso. Muito mais do que isso. Juscelino Kubitschek talvez tenha sido o maior democrata de toda a história do Brasil. Ninguém se compara a Juscelino Kubitschek. Quando ele assume o governo em 31 de janeiro de 56, toda a imprensa estava censurada. Ele mandou abrir a imprensa, apanhou igual cachorro de bugre. Nunca aceitou fechar a imprensa. E esse homem convocou Filinto para ser seu líder no Senado. Filinto foi líder de Juscelino Kubitschek. Juscelino que tinha uma visão extraordinária da política nacional. que começou lá atrás como prefeito. Eu sempre falo que a boemia sempre trouxe bons resultados ao Brasil. Juscelino é consequência de uma noitada, de uma cachaçada, de muita dança e farra durante a Revolução Constitucionalista de 32. Ele era major da PM, foi convocado para essa guerra que durou 90 dias. São Paulo se levantou contra Getúlio. E lá no campo de batalha ele encontrou com um cidadão chamado Benedito Valadares. Os dois gostavam de uma canjibrina, de uma cachaça e baile dançar. E nos bailes da vida, Benedito gostou, simpatizou, apaixonou-se pelo jovem major. Disse a ele, olha, se a gente ganhar essa guerra aqui, eu vou ser governador de Minas Gerais. Ah, vai ser nada, que você até é bêbado. Eu vou ser e eu vou te chamar, você vai me ajudar. Desce mais uma aí, vamos beber mais aqui. Acabou a guerra, Getúlio nomeou Benedito Valadares, interventor federal em Minas. Na mesma semana ele mandou chamar Juscelino no Palácio. Ele falou, rapaz, você fala a verdade. Você é governador, passou. Faça favor, meu secretário. Leia para ele aí. Eu, governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, nomeio prefeito de Belo Horizonte, o senhor Juscelino Kubitschek. Você está louco, cara. Não estou louco, a posse é amanhã, oito horas. Ela falou, rapaz, eu prometi para minha sogra que eu nunca mexeria com política. Ela é viúva de um senador quebrado, falido. Eu prometi para ela, não, vamos embora. Emendaram, foram para a casa da sogra, viraram madrugada, noite, com cachaça, com a sogra, tudo, de fato, de manhã, tomou posse, virou prefeito de BH. E nós sabemos até onde chegou Juscelino Kubitschek. E esse gigante, para mim, o maior de todos os políticos que o Brasil teve foi Juscelino. Esse cara trouxe Filinto para ser seu líder no Senado. E quando ele morreu, além de ser presidente, ele era líder também do governo, do presidente Médicos. Então, governador Júlio Campos, a sua chegada aqui enriquece o debate. Uma pena que o parlamento perdeu os ares do debate. As novas gerações estão interessadas em outras coisas, menos de verdadeira, da verdadeira política, da paixão da política. Infelizmente, cada legislatura aqui é menos debate, é menos tribuna, infelizmente. Desde que a Constituição de 88 inventou a tal da emenda, a emenda mudou o perfil dos parlamentos. Não é aqui não, nos 5.570 municípios, nas 27 unidades da federação, no Congresso Nacional, só se fala, só se pensa dia, tarde e noite nessa tal da emenda. E o bom debate, o debate que enriquece, que ensina e que aprende, acabou. Então, que vossa senhoria, neto do Filinto Miller, possa levar aos seus familiares o conforto de que o parlamento matogrossense vai ter Filinto sempre em alta consideração. E 50 anos depois, não é qualquer líder que 50 anos depois a sociedade para para aplaudir a vida do grande Filinto Miller. Parabéns. Para uma breve exposição sobre o seu lançamento hoje do livro Filinto Miller, com a palavra João Carlos Vicente, professor João Carlos Vicente. Bom dia, professor João Vicente. E também da querida amiga Maria Luísa Miller de Almeida, que está lá no Rio de Janeiro, aqui representada pelo seu filho Filinto, a toda a família Miller, aos amigos da Academia Matogrossense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, enfim. E a minha família em especial. Olha, escrever esse livro foi uma questão de que algumas pessoas me perguntaram, o próprio deputado, sempre um grande incentivador dos trabalhos que eu fiz aí nos últimos 30, 35 anos aqui em Mato Grosso, Por que que eu escrevi esse livro? Esses dias atrás a dona Maria Luísa me disse, por que que você fez? Por que que você começou? Eu falei, eu não sei. Não tenho uma explicação exata para chegar, olha, o motivo foi esse, foi esse, foi esse. Mas uma das coisas que eu nunca gostei são o que as mentiras provocam, né? Quando elas, ditas muitas vezes, se transformam em verdades, destroem reputações, mancham biografias, e é o que aconteceu com Filinto Miller. Então, eu pontuo nesse livro absolutamente tudo o que foi dito de negativo sobre o grande Filinto Miller. Uma pessoa que eu passei a admirar, a primeira vez que eu ouvi falar do Filinto com mais veemência, foi exatamente no dia em que ele faleceu. Eu gosto muito de música e, no mesmo voo, estava o Agostinho dos Santos, uma pessoa, um músico famoso na época, né? Agostinho dos Santos. O Agostinho dos Santos morreu num acidente, não, mas também estava lá. Uma atriz e o presidente do Congresso, Filinto Miller. Eu passei a olhar aquele nome, aquela figura, sob um outro aspecto. E, com o tempo, eu passei a enxergar essa questão de quanto que a mentira pode prejudicar a história de uma pessoa. Eu mesmo passei por isso. Então, eu comecei a me aprofundar na história de Filinto. Falei com o doutor Júlio e ele falou, isso aqui realmente merece um livro. Procurei a Marina, Marina me passou o telefone da dona Maria Luíza. Conversei com ela várias vezes, não diretamente, mas por WhatsApp. Apesar de ser uma pessoa quase centenária, ela é muito rápida. Isso que vocês viram aqui hoje, esse nervosismo, é porque ela realmente está emocionada. Mas ela é de uma lucidez, sabe? Uma pessoa fantástica. Até há pouco tempo dirigia nas ruas lá no bairro onde ela mora, na Tijuca. Aí um acidente fez com que ela perdesse a mobilidade. Mas ela me mostrou documentos importantes. A grande maioria ainda não está aqui, porque nós acabamos produzindo esse livro muito meio que às pressas para essa solenidade. Mas eu pretendo fazer uma reedição e aí está incluindo novos documentos, enfim. O que mais pegou, quando o deputado Wilson Santos citou o Davi Nasser, com o livro que ele produziu, Falta Alguém em Nuremberg, o que mais pegou na sociedade brasileira foi o fato de atribuírem a Fileto Milha a deportação de Olga Benari. Isso nunca aconteceu. Acontece o seguinte, ele era o chefe de polícia, chefe de polícia, não deporta ninguém. Quem deportou foi o presidente com o apoio do Supremo. Foi isso. Olga Benari era uma terrorista alemã procurada no seu país de origem, veio para cá para derrubar o governo do Getúlio Vargas. Ora, qualquer governo vai se precaver. Prenderam os insurgentes. Foi isso que aconteceu. Tudo, absolutamente tudo que ocorreu de ruim em relação à memória de Fileto, e vocês vão ver isso no livro, para que eu não me alongue muito, surgiu de uma vingança. Uma vingança produzida por um dos mais importantes comunicadores das décadas de 30, 40 e 50. Ele era o rei da comunicação, Assis Chateaubriand. O Chateau, pelo fato de Fileto não atender um pedido dele, ele que queria absolutamente tudo ao seu dispor, ele contratou a peso de ouro o jornalista David Nasser, brilhante jornalista, mas absolutamente sem caráter nenhum. Isso está no livro. E eu assino o livro e mostro por que ele não tinha absolutamente nenhum caráter. E ele fez exatamente o que a ele foi confiado. Ou seja, Assis Chateaubriand falou para ele, destrua esse homem. E ele quase que conseguiu. Eu não acho que ele tenha conseguido, sabe, deputado Wilson Santos? As pessoas que conseguirem ler de fio a pavio esse livro aqui, vai conseguir ver. A família sabe disso, mas a família não consegue reverberar toda essa informação. E eu espero que as pessoas que leiam esse livro tenham uma nova concepção do que foi filinto. Nós pretendemos fazer um lançamento desse livro em Brasília e no Rio de Janeiro. E aonde for preciso e mais pontos, para que a memória desse grande Mato Grossense, Cuiabano e grande brasileiro tenha um novo olhar. Então, foi com esse objetivo que eu produzi esse livro. Agradeço muito, deputado, a oportunidade de estar aqui hoje presente, nessa solidariedade, falando sobre esse trabalho que demorou muito mais que três anos, mas pelo menos de três anos para cá foi o que eu fiz com afinco. Muito obrigado. Com a palavra desse instante, representando o Senado Federal, o eminente senador Jaime Veríssimo de Campos. Obrigado. O ilustre deputado Júlio Campos, que preside essa sessão solene em homenagem ao grande homem público, Fileto Milha, apresado e estimado amigo Fábio Garcia, deputado federal, chefe da Casa Civil do Governo do nosso Estado, neste ato, representando o governador Mauro Mendes, apresado e estimado amigo deputado Fábio Tardim, nosso conterrano da nossa cidade de Vaza Grande, apresado amigo ex-governador, ex-senador, ex-vice-governador, ex-deputado federal, estadual professor Oswaldo Roberto Sobrinho, apresado doutor professor João, grande historiador do nosso Estado, saúdo de forma toda especial também o Pedro Milha, que neste ato representa a sua família sobretudo a sua mãe, dona Maria Luísa, o professor Wilson Santos, que nos deixou já aqui, mas já falou a sua mensagem, familiares de Fileto Milha, demais autoridades, sobretudo a sociedade matogrossense, que participa desta importante homenagem que olha a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, presta a um dos homens que eu também, a mesma admiração que o Júlio tinha, eu também eu tenho, e tinha, e tenho, na medida eu conversava com o Júlio, que também conhecia o Fileto Milha, hoje já estou com 72 anos, ele está começando a já ficar velho, mas conheci muito também o Fileto Milha, na minha juventude, frequentava muito a casa do velho, e ali vinha aquele homem que certamente nós tínhamos que espelhar na sua pessoa, homem de retidão de caráter invejável, homem que certamente, se todos os políticos e homens para o país tivessem pelo menos tendência de acompanhar aquele brasileiro e matogrossense com muito fecho para o nosso Estado, para o nosso país, com certeza o Brasil seria um outro Brasil, um Brasil de oportunidades, mas acima de tudo um Brasil de justiça social. Iniciou minha fala dizendo que a maior habilidade do líder é desenvolver habilidades extraordinárias e incumus. Já dizia o ex-presidente norte-americano Abrão Lincoln. Esta frase que, entre tantas outras, permanece norteando as pessoas de bem por centenas de anos. Bem traduz quem foi Fileto Milha. Cuiabano, nascido em 11 de julho de 1900 e que veio falecer, como já disseram aqui, no mesmo dia do seu aniversário, em 11 de julho de 1973. E um dos mais dramáticos acidentes aéreos da então empresa de aviação América do Sul, a Varig em voo do Brasil à França. O acidente foi poucos metros do aeroporto de Orlym, Paris. Ele levou à morte de 123 pessoas, entre eles, como dizia aqui o João, o cantor Agostinho dos Santos. Só para fazer um parênteses. Quando aconteceu esse acidente, eu estava ao longo da BR-163. Nessa data, eu estava indo, atravessando ali, Sinop, indo até no ponto de Céus Pires. Ali tinha uma área de terra, eu fui ver, jovem, de 20 e poucos anos, né? E de lá para cá, quando vim, furou os estrépios do carro. E eu dormi ali em frente à Fazenda São João, ali no município de Nova Mutum. Era uma e meia da manhã, parei ali, não tinha recurso. E ali eu estava sintonizado na rádio televisão, quando eles conhecem. Quando estava, brincou comigo, você está ficando velho, né, gente? Lembra dessa? Lembra? Fus anos de idade e eu estava ali. Pois bem, o Filito Mídia foi eleito, como bem disse o Júlio aqui e outros, senador para o Mato Grosso, 1947 a 73, ano que foi eleito presidente do Senado e do seu falecimento. Deixou grandes marcas para a nossa cidade. Pax e Deleves aqui já referido pelas pessoas que me antecederam. Recordam com clareza a amizade entre Felipe e Tomília e o meu pai de Júlio Domingos de Campos. Senhor Fiote, meus ensinamentos de ambos, grandes homens públicos que carregavam grandes responsabilidades e principalmente grandes fardos políticos. Que já na política, já que o Brasil, o mundo, viviam alternâncias constantes por causa de revoluções da Segunda Guerra Mundial. Antes de político, o Filito Mídia seguiu carreira militar, como já disseram aqui, chegou alta patente do Exército Brasileiro. Também se formou-se, como disseram, em Direito, com louvor na Universidade Federal Fluminense de Neterói. A brilhante carreira de Felipe Trumilha e sua trajetória de sucesso esbarro, mas sem consistência em lações do período em que chifriou a polícia do Distrito Federal durante o governo de Vargas, sendo imputados a ele, muito mais com adversários seus e então do Presidente da República. Decisões com entrega para a Alemanha, como vem disso, durante o período da Segunda Guerra Mundial da judia alemã Olga Benenaga. Militante comunista, companheira de Carlos Prestes e adversário político de Vargas. Em tempo, Milher, como chefe de polícia, não tinha poderes para promover e entregar de quem quer que seja para outro país, o que deveria acontecer por ordem da Justiça e do próprio governo federal. Em situações sem comprovações documental, falam ainda em mais de 20 mil prisões à época de Felipe Trumilha, como chefe de polícia de Vargas, mas o tempo foi capaz de recompor a verdade dos fatos, como poderão conhecer, muitos conhecer, através do livro do jornalista João Carlos Vicente Ferreira, intitulado Filinto, A Verdade Trás da Mentira, que apresenta documentos e relatos que apontam uma sódida montagem que envolvia interesses empresariais como você me disse aqui, João, políticos que hoje chegamos comunitamente, como se diz o fake news. Assuntos controversos sempre geram dúvidas. Na maior das vezes, recaem sobre os políticos a culpa pelos erros, assim como foi no passado e agora no presente e tende a ser também no futuro. Se as pessoas aceitaram todo tipo de informação sem o mínimo de cuidado e de avaliação. Em minha vida pública, já vivenciei momentos desta natureza. E mais recentemente, o Brasil, dividido por ideologias políticas, sofre também quando se críticas se faz a uma reforma tributária que ainda será analisada por mim enquanto senador de Mato Grosso e por outros 80 colegas parlamentares da alta, da Casa Alta do Parlamento Brasileiro. Toda reforma desta envergadura gera profundas mudanças a campo promovendo descontentamentos de vários setores. Mas eu, como representante de Mato Grosso e das pessoas desta terra de oportunidade que deve ser para todos e não para poucos, trabalho com o intuito de que a reforma tributária tenha sucesso e melhora a virtude de todos, pois chega a ser uma calamidade e um país rico com o Brasil. O trabalhador tem que trabalhar 156 dias num total de 365 dias de um ano apenas para pagar impostos. Os impostos são pesados no Brasil porque os serviços públicos não funcionam, seja na saúde, na educação e no social e em obras estruturantes. Ou trabalhamos olhando para as pessoas ou não vamos sair do círculo vicioso em que vivemos. Mais um momento, minhas senhoras e meus senhores. Não é para falar de reformas e sim para exortar, elogiar uma das pessoas mais proeminentes da história de Mato Grosso. Finito Miller, como bem disse, foi senador por quatro vezes por nosso Estado de Mato Grosso. Todas as vezes eleito pelo voto popular. A lista de serviços prestados por ele a Mato Grosso, Brasil, não serão superados por ilações, inverdades ou acusações que considero levianas, mas que a história vai tratar e esclarecer. Finito Miller faz parte de uma família muito mais que tradicional. Uma família de pessoas honradas, trabalhadoras que devotam o amor para Mato Grosso e para o Brasil e as pessoas. Encerrando, prezado presidente, ilustre deputado Júlio Campos, demais convidados. Eu tinha o costume de dizer, Guilherme, Frederico, Marina, e que muitas pessoas, sobretudo os novos brasileiros que chegaram ao nosso Estado, que construímos esta sociedade heterogênea, não sabe muito da história daqueles que contribuíram para nós chegarmos no dia como hoje, Mato Grosso é visto como um grande produtor de alimentos para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes eu fico até indignado aqui, eu posso chamar assim, Antônio Carlos, e que acham que o Mato Grosso surgiu nesses últimos 10, 15 anos. Não é verdade, não. Esse estrado foi construído por várias bons, sobretudo dessas famílias aqui que não pode deixar de referirmos ao nome, a família Miller, que aqui eu quero render minhas homenagens, a família Ponce da Ruda, a família Cândia, que está aqui representada pelo Antônio Carlos, a família Garcia, de tantas outras famílias que muita vez não se lembram, não sabem o que essas famílias fizeram para o nosso Estado, como disse o Júlio aqui. Naquela época tudo era difícil, não era fácil ter uma liderança do quilate, do tamanho do estoco, de Filipe que nós orgulhávamos, enchemos a boca de falar de Garcia Neto, de Filipe Miller, de João Ponce da Ruda, de João Vilas Boa, que eram políticos quando iam numa cidade, eu lembro muito bem da criança na Vazagrande, um mocinho, quando o Filipe Miller falava que ia do Rio de Janeiro ainda, de Brasília, dizia que em Vazagrande, na casa do seu amigo, Júlio Campos, conhecido por Fiota, a mamãe comprou até roupa nova para nós, era assim, toda de roupinha de linha ali, nós somos dez irmãos, se imagina, era obrigado a comprar roupa para todos nós nova, para receber Felinte e Dona Consuelo que ia nos visitar, da mesma forma João Ponce de Arruda com o seu terno branco, gostava de tomar também o uísque, papai tinha o uísque cavalo branco, sempre comprava, que chegava lá, tinha que ter, o Crovis, o Guinei, que foi deputado, que é padrinho de João Francisco, que é meu irmão, Delicinho Monteiro que é outra história, outra lenda aqui em Mato Grosso que hoje, Fabinho, ninguém sabe quem foi, eu fico indignado, confesso para vocês, por isso que eu não canso de falar que nós, Mato Grossenses, não tem nenhum preconceito, muito pelo contrário, respeito todos os brasileiros que vieram nos ajudar a construir esse Estado maravilhoso, mas nós temos que preservar nossa história, respeitar a biografia de pessoas, de homens que ajudaram a construir esse magnífico Estado, até porque não podemos perder a história, nunca, jamais em tempo algum, pelo fato de que, veja aqui o velho Hilton Campos ali, deve estar com 80 anos, não é Hilton? Até de boca aberta já ali, louco para dormir. Mas tem uma história esse homem, ele abriu juína lá no governo, Garcia Neto, hoje é um cidadão juína, tem sua história, tem seu valor e nós temos que dar o devido valor àqueles que merecem. Por isso eu me sinto orgulhoso, deputado Júlio Campos, demais amigos e amigas de presente, de estar participando. Não foi a Brasília quando o Júlio Campos falou, olha, estarei presente, tem a votação, não tem a votação, eu estarei presente. Mas estou indo para a Brasília para fazer uma fala no plenário da casa e dizer quem foi Felipe Trumilha aos senadores de hoje que compõem o nosso Senado Federal. Tem pessoas que não conhecem as que surgiu do Senado, ou seja, a história do Brasil, mas sobretudo a história do Mato Grosso, confunde também com a família Miriam. A todos os familiares, a nossa querida Maria Luísa, o seu neto, o Pedro aqui, tenha certeza absoluta que tenha nos seus corações, nas suas mentes, que tenha o respeito dos campos. Queira ou não queira, também os campos ajudam a construir a história do Mato Grosso. Muito obrigado e boa noite a todos. Queremos também agradecer a presença em nosso recinto do doutor Francisco Sgaib, da UAB de Mato Grosso, do Conselho Federal, do doutor Hilton Campos, ex-deputado estadual, do doutor Carlos Brito, ex-deputado estadual, dos membros da Academia Mato Grosso, cesta de letras e do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E agora, para encerrar a nossa solidade, o representante oficial do governo de Mato Grosso, o eminente deputado federal Fábio Garcia, digníssimo secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, o presidente dessa sessão, nosso ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, ex-deputado federal e agora, rejuvenescido deputado estadual pelo Estado do Mato Grosso, caro amigo Júlio Campos, cumprimentar também os ex-governadores Jaime, hoje senador pelo Estado do Mato Grosso, de quem tiver a honra de ser o primeiro suplente e, por algum tempo, né, Jaime, assumiu o Senado lá na tua ausência por quatro meses e agradecer pela oportunidade mais uma vez, cumprimentar nosso ex-governador Oswaldo Sobrinho, deputado estadual Fabinho Tartin, cumprimentar aqui ao nosso autor desse livro, amigo João Carlos e muito, de forma muito especial, a família Miller, em nome da Dona Maria, que está nos assistindo, do Pedro, aqui, que hoje representa a Dona Maria e o homenageado, o nosso senador Filinto Miller e a todos os amigos da família Miller, né, aqui um pouco um misto de amizade, eu representando aqui o nosso governador, que pediu que eu pudesse vir aqui render as homenagens a esse grande homem público, mas também aqui como amigo da família, né, a minha família, amigo da família e eu, amigo da família, amigo de muitas pessoas que estão aqui, dos netos, e pessoas que eu tive a convivência a vida toda, né, aqui eu vejo a tia Marina, tia Tio Ito, tio Nani, né, tia Luquinha, tia, todos aqui, aqui amigos de longa data, cumprimentar meu tio, Carlos Antônio, Chico, tia Lolo, que está ali também, cumprimentar todos, dizer que, Júlio, para nós, famílias que viemos há tanto, tanto tempo para o Estado do Mato Grosso, né, é uma honra poder estar nesta sessão, né, aqui, não somente você está homenageando a esse grande homem público, né, de expressão nacional, matogrossense, cuiabano, né, senador por quatro mandatos e presidente do Senado Nacional, também uma das maiores lideranças políticas que esse Estado já produziu ao país, mas também homenageando a uma das mais tradicionais famílias do nosso Estado, né, a família Miller. Quase duzentos anos de história em Cuiabá, em Mato Grosso, com grandíssimos, elevadíssimos serviços prestados à nossa cidade, à nossa tricentenária Cuiabá, e que tanto contribuíram para que Cuiabá e o Estado de Mato Grosso fosse essa potência de hoje. Me somo aqui as palavras do senador Jaime, quando diz que nós, obviamente, respeitamos a todos aqueles que vieram mais recentemente a Mato Grosso, há 40, 50 anos atrás, e ajudaram a construir esse Estado pujante do agronegócio, mas tem muito trabalho, tem muita história nesse Estado construído ao longo de tanto tempo para que Mato Grosso hoje pudesse ser esse grande produtor e esse Estado tão forte economicamente. Então, rendo aqui as minhas homenagens a todos, aí, Júlio, a família Campos, e aqui é uma honra poder aqui estar nessa sessão com três ex-governadores que tanto contribuíram para o Estado do Mato Grosso. É uma honra poder aqui resgatar um pouco da nossa história com a sua passagem aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e poder fazer as justas homenagens a tantos matogrossenses que contribuíram com o Estado do Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, o nosso ex-senador Filinto Miller foi uma das principais, se não a maior liderança política de expressão nacional que nós matogrossenses e cuiabanos já tivemos. Tivemos outras, óbvio, Dante de Oliveira, um grande senador, e ano que vem, inclusive, nós temos 40 anos das diretas já e precisamos prestar uma grandíssima homenagem a esse também grande homem público, assim como todos. E a minha família tem uma história política, de disputa política com a família e a família, disputamos muitas eleições, mas também tivemos juntas, juntas, as famílias, tivemos juntos em eleição, uma eleição onde meu avô, Garcia Neto, foi eleito deputado federal e Filinto Miller, senador da República. E os dois juntos fizeram grandes trabalhos pelo Estado de Mato Grosso e posso aqui coroar esse trabalho com a vinda da Universidade Federal de Mato Grosso, um grande marco para o nosso Estado de Mato Grosso, um trabalho conjunto entre esses dois grandes líderes políticos. E, na época que a política era um pouco diferente, né, Júlio, da política de hoje, como diz o Wilson, uma política muito menos pragmática e foi assim que eu aprendi a gostar da política, né? A política, na verdade, onde você lutava e brigava por aquilo que você acredita, pelos seus ideais e não uma política por negócio, mas sim por uma luta para construir um Estado melhor. Portanto, eu quero aqui para finalizar minhas palavras mais uma vez parabenizar a toda a família Miller e mais que parabenizar, agradecer a toda a família Miller, a todos, por tanta contribuição que ofereceram e deram a esse Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso só é essa potência que é hoje porque todos nós de uma forma ou de outra demos a nossa parcela de contribuição para a construção desse Estado. E agradecer e parabenizar mais uma vez ao nosso deputado estadual e ex-governador Júlio Campos por essa mais justa homenagem a esse grande homem público Filinto Miller. Parabéns a todos. Muito obrigado. finalizando a nossa sessão eu quero antes convidar a todos para após o encerramento um coquetel no Salão Negro da Assembleia Legislativa oferecida pelo Poder Legislativo aos convidados. Nesse momento queremos também agradecer a todos a presença a várias personalidades que vieram aqui atendendo o meu convite pessoal Catonho Garcia a nossa amiga Aidinha que eu fiz uma mensagem foi amiga pessoal de Filinto Miller o seu pai era um dos grandes aliados do senador Filinto Miller a todos que vieram nos prestigiar com a sua presença muito obrigado às autoridades e às pessoas simples da sua sociedade muito obrigado pela presença em especial também agradecer a presença do seu neto o Filinto Miller de Almeida Neto que veio representar a sua mãe Dona Maria Luísa que está lá até agora assistindo ao vivo essa solenidade e quero convidar a todos para imposição de respeito ouvirmos o hino do estado de Mato Grosso a terra de Filinto Miller Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso que o padrão de Mato Grosso que o padrão que o padrão de Mato Grosso conquistou ao feroz Paiaguá salve terra de amor terra dura que sonharam Moreira Cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Terra lua, do sol, linda terra Aquela do teu céu, todo azul Beija bem, faz pro louro da serra E abençoa o cruzeiro do sul No teu verde planalto escampado E nos teus pantanais como o mar E me soa os milhões de um milagre Em mimosa, com as caixas sem bar Chová o céu dos teus dons, oh tesouro E nos teus dons, oh tesouro Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal É da vida, é da morte preciosa Palmas mil são teus ricos florões E na palma e na flor do irmão goza Alculei sempre os filhos e servões O diamante sorridas Dos teus rios que choram, oh tesouro A unha branca, as águas claras Entre as catas de força e de luz Salve terra de amor, terra duro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Sobre o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Pois que bravos a glória se expande De dourados até por o mar O Deus te renome grande Porém mais nosso amor te dará Pupre, pois, nossas horas solenes E fazemos em paz e união Teu progresso imortal como a fete Que ainda atingiu o teu dobro e brasão Salve terra de amor, terra duro Que sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Declaro encerrada a presente sessão Convidando a todos para dirigir-se ao Salão Negro Boa noite a todos e a todas Recorder Recorder Tchau 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 Tchau